Bem pessoal, vamos dar início a um novo conteúdo. E esse conteúdo pessoal, eu me inspirei em dar algumas dicas de como fazer uma coloração, usando os lápis de cor, para que vocês possam ver que com o lápis de cor também, há condição de nós fazermos mistura de cores, começando aí com o verde, começando com o verde escuro, verde mújo, com folha, depois vamos acrescentando o amarelo, que junto com o verde, fica um verde mais claro. Então, como se estivesse tomando um lado com a luz, e outro mais escuro, como se fosse uma sombra. Então, as cores se misturam, se homogenizam tranquilamente. Já passando para o círculo vermelho, de um lado também esquerdo mais escuro, e vamos miscigenar com o laranja, tornando o lado mais claro, como se fosse luz e sombra. Então, percebemos que as cores, mesmo com o lápis de cor, elas se homogenizam. Só basta apenas nós gravarmos as cores, né? Quando nós queremos dar luz e sombra, nós fazemos com cores mais claras e cores mais escuras. Dificilmente não precisa colocar o preto para dar a impressão que é luz. Não, a luz, ou seja, a sombra, né? Então, a luz, ela é dada por um ponto que a gente fixa, como se fosse um lado, e o outro lado contrário, no caso, a parte mais escura. E não com o escuro, não é dado com o preto, mas com a cor mais escura, a mesma cor sendo escura. Então, fizemos três círculos aí, estamos já colocando um branco com aquele corretivo para acentuar ainda mais a luz. Então, esse é um trabalho simples, pessoal, que eu tive a ideia de fazer, né? E é um trabalho aleatório, tá, pessoal? É um trabalho simples, feito com um lápis de cor, né? E também pintando. E vamos fazer o fundo, né? O fundo livre, né? O fundo, ou seja, eu vou fazer uma criação de um fundo livre, apenas para encher, né? O espaço que está em branco, né? Então, esse conteúdo foi apenas um conteúdo simples para mostrar que a luz, né? Nós damos com a cor mais clara e, no caso, a sombra, damos com a cor mais escura, né? Apenas um estudo das cores, né? O verde aí, fizemos o verde, né? Um círculo verde, um círculo vermelho e um círculo azul. E vamos também usando, a gente pode usar um branco para homogeneizar também as cores, né? No círculo eu não usei a borracha para homogeneizar as cores, né? Vou usar em outros, do fundo eu vou usar. Então, fizemos já o contorno, da impressão, né? Ao longe de que realmente existe luz e sombra, né? E aplicamos aí, justamente, a luz e a sombra, apenas usando as mesmas cores. Só que as cores mais escuras, né? A sombra e as cores mais claras para a luz, né? Já dando já um sombreado aí, tá feito as cores como se fosse um reflexo. E vamos fazendo aí para ver se a gente atinge o objetivo, né? Eu quero agradecer a todos, né? Por estarem assistindo e pedir a aqueles que ainda não se inscreverem no canal que se inscrevam. Também deixe seu like, compartilhe com os amigos, né? E aqueles que já são inscritos, né? Que procurem ver, né? E aqueles que têm interesse em aprender algumas dicas, que vejam o vídeo até o final, né? Mas se desejarem, só para curtir mesmo, ou só para tirar proveito, né? Do fundo musical, né? Da soma o blastia, para dar uma relaxada, sente-se à vontade, né? Só está ouvindo o áudio. E vamos para frente, né? Para mais conteúdo no futuro. É um conteúdo aleatório, né? É um trabalho simples, né? Feito por áudio de data. E vamos em frente, né? Deixar vocês à vontade para sofrer o restante do conteúdo. E vamos em frente, né? E vamos em frente, né?